As abordagens da Valva Mitral começaram recentemente. Será que a definição da técnica é realmente importante para a evolução do caso? Onde no mundo mais se estuda esse tipo de cirurgia? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A Valva Mitral sempre despertou fascínio na cirurgia cardíaca. Sua funcionalidade precisa e a anatomia complexa fazem dela uma área de interesse significativo na pesquisa médica e na prática clínica. A história do tratamento das patologias valvares tem início em 1923, onde a primeira intervenção cirúrgica na Valva Mitral foi realizada pelo cirurgião Eliott Karkutler. Uma paciente de apenas 12 anos estava em estado crítico pela insuficiência cardíaca já instalada devido a uma estenose mitral reumática. Isso foi submetida a uma incisão no ápice do ventrículo esquerdo associada a uma comissurotomia digital com separação de suas cúspides. Apesar das adversidades, a cirurgia foi bem-sucedida e a paciente apresentou uma boa recuperação. Dessa forma, o procedimento foi um marco na história da cirurgia cardíaca e representou um avanço significativo no tratamento de doenças valvulares cardíacas. Após o sucesso inicial, Dr. Karkutler desenvolveu um dispositivo, o cardiovalvótomo, que tinha com o objetivo excisar uma porção da válvula mitral para transformar a estenose em insuficiência. Embora essa ideia não tenha obtido um sucesso, a proposta foi um dos primeiros passos para a direção que conhecemos hoje como valvoplastia. Vale lembrar também a importante publicação de Hansen em 86, que enfatizou a importância da preservação do aparato valvar mitral subvalvar na função ventricular, visto que em seu estudo, a ausência dessas estruturas subvalvares levava a uma mudança na conformação ventricular durante sua sístole, com comprometimento do volume sistólico ejetivo final, desempenhando um papel fundamental na mudança de ênfase do tratamento da substituição da válvula mitral para o reparo da válvula mitral, uma tendência que continua até os dias de hoje. Curiosamente, é importante citar três temas e artigos dos quais são os mais citados. O primeiro deles, o norteador das técnicas atuais de plastia da válvula mitral, refere-se a Carpentier, com sua técnica do French Correction da válvula mitral, com o objetivo de devolver sua funcionalidade, datado de 83. Segundo, nos faz refletir sobre questões mais profundas e filosóficas no âmbito de políticas públicas, no qual, em 2001, Morra e seus colaboradores já mostravam a viabilidade da cirurgia da válvula mitral por técnica robótica. E, por último, em 2010, Webb e seus amigos colaboradores comprovaram segurança no tratamento transcatéter da válvula mitral. Os avanços contínuos na compreensão e tratamento das doenças da válvula mitral continuam a alimentar o fascínio e o progresso nessa área da medicina. À vista disso, não é surpresa que hoje haja centenas de artigos científicos sobre os aspectos cirúrgicos da correção dessa válvula opatia. Uma revisão bibliográfica recente, realizada por Allen e colaboradores, selecionou 100 artigos mais citados específicos para a cirurgia da válvula mitral, com o objetivo de, dentre outros, identificar os periódicos com maior fator de impacto, os principais artigos publicados por décadas e também os temas de pesquisa comuns. Os países com maior número de publicações em válvula mitral são Estados Unidos, Canadá e França. Das instituições destacam-se a Mayo Clinic, Toronto General Hospital e a Cleveland Clinic. Em suma, o que todo o exposto acima nos mostra e pode nos orientar para toda a nossa prática clínica? Primeiramente, saber onde está a mina de ouro de nossa pesquisa. Onde estão sendo discutidos e publicados os artigos de alto impacto? Basta ver de uma pesquisa de mais de mil artigos, revistos e, sem selecionados, quatro periódicos detiveram mais de 50% das publicações. Em segundo, considerando o ano em que estamos e o boom de publicações a partir dos anos 2000, quando falamos de válvula mitral, ainda estávamos andando a curtos passos. E 100 anos após a primeira comissurotomia, esse tema ainda é um diamante bruto a ser lapidado por cirurgiões e cardiologistas clínicos. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club. E hoje, com o nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Ellington Vellonesi, Leisa Rolas e Flávio Abraão, escreveram um excelente texto sobre os artigos mais relevantes sobre a cirurgia da válvula mitral. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos do nosso site. E sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! FALVECAST